Oi pessoal, eu sou a Ana Keren E hoje a gente tá aqui com os materiais de 2017 Materiais escolares É, então vamos, eu vou mostrar pra vocês, eu e minha irmã Esse daqui é meu estojo Esse daqui é o meu Mas é estojo de brincar, de pintar, tá? Mas não é de levar pra escola É Esse daqui são os meus vídeos Esse daqui é meu estojo verdadeiro Aqui tem tesoura, tem lápis, gente Essa é tesoura, esses são os lápis Tem até régua, olha Que bonitinha essa lancheira Vem até com um cartãozinho dela Olha, gente, meu estojo, que lindo Olha que linda minha mochila, gente Olha, aqui tem o retratinho do coelhinho, o castelo Aqui tem a princesinha Sofia junto com o coelhinho Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha aqui pessoal, a minha lancheira, que bonita Que linda, né? Fofinha Olha, gente, essa mochila aqui é 3D Olha que linda É pra fora, gente Por isso que se chama 3D Viram, gente? Esses foram os nossos materiais Se vocês gostou ou não gostou Não deixem o seu like Mas deixem o seu like se você gostou Hoje é o nosso primeiro vídeo Então, a gente tá indo pro YouTube agora E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E até outro vídeo Tchau